Desde a crise financeira de 2008, que o cenário não era tão negro. Esta quarta-feira, o principal índice da Bolsa de Xangai fechou a cair quase 6%, mas desde 12 de junho, a altura em que atingiu um pico, que já desvalorizou mais de 40%. Pelo menos 1.200 empresas cotadas, 43%, suspendeu a negociação das ações para evitar mais perdas. Houve uma grande bolha, com uma subida de cerca de 150% no último ano, dos quais nos últimos dias, semanas, já houve uma perca de 30%. E isto para o governo chinês é terrível, porque representa uma perca de credibilidade. O governo chinês tomou um conjunto de medidas para tentar travar futuras quedas, entre elas a suspensão de ofertas públicas iniciais e a criação de um fundo de ações, através do qual 21 intermediários financeiros vão investir 17 mil milhões de euros na Bolsa de Xangai. Assistimos a coisas caricatas, como por exemplo o governo chinês criar uma empresa pública com o fim de alavancar investidores privados que não têm dinheiro suficiente para apostar da forma que deseja. Ou seja, estamos a assistir a uma economia comunista que está a emprestar dinheiro a investidores privados para especularem na Bolsa. Há quem antecipe consequências a vários níveis se a situação se agravar. É que não nos vamos esquecer que na Bolsa chinesa temos 90 milhões de investidores privados chineses. Se houver um grande crash na Bolsa, poderá levar, por um lado, a agitação social, o que não é bom para o país, poderá levar também a que as empresas chinesas percam a médio prazo a capacidade de se financiarem. Isso pode ser mal para a economia geral e para a moeda também. As empresas chinesas com investimentos em Portugal também não escaparam. A Fozun, que comprou a Fidelidade e a Espírito Santo Saúde e é candidata à aquisição do novo banco, já registra perdas acumuladas superiores a 30%.